Cena que parece uma volta no tempo acontece no entorno da capital do país. No meio do mato, uma casa e nem sinal de postes de energia elétrica. Há 10 anos, na cidade de Planaltina de Goiás, Rosemiro enfrenta o mesmo problema. Pede a instalação de um relógio de energia, mas a eletricidade só chegou à casa da família graças à ajuda dos vizinhos. Quando eu comprei, já vinha de lá, desse mesmo vizinho, do mesmo local. Então, o antigo dono conversou com ele e ele continuou fornecendo para a gente. Uma gambiarra na casa do vizinho com medidor é um emaranhado de fios e puxa energia para quem parece ter sido esquecido. O risco aqui é de um incêndio, mas os trabalhadores precisam de corrente elétrica para o sustento da casa. Se você tem a energia aqui no seu nome, favorece para você muitas coisas, né? Porque é uma coisa que você pode usar só para você, você pode usar uma coisa a mais, uma máquina pesada, não cai. E aqui essa energia minha são para três moradores. Então, se eu uso aqui um motor para fazer ração, para moer milho, essas coisas, pesa e cai, é onde que eu não posso usar. À noite, a situação parece uma volta a 100 anos no passado. Aqui, centenas de famílias vivem na completa escuridão. Nós estamos a 60 quilômetros da capital federal, a mais bela da América Latina, moderna. Procuramos a Prefeitura de Planaltina de Goiás, que em nota informou que após a privatização da empresa de energia do estado, a antiga Celg, a atual administradora dificultou muito o relacionamento entre o município e a empresa. E sobre o atendimento na zona rural, eles aguardam uma resposta da Enel. E tudo isso acontece a menos de oito quilômetros da área urbana da cidade de Planaltina de Goiás. Nós estamos na região conhecida como Lagoa Formosa e aqui dentro existem pelo menos seis comunidades. São cerca de seis mil lotes. Mas para se ter ideia do tamanho do problema, nós viemos até uma dessas comunidades, a Capão das Negras. E aqui dentro são mais ou menos dois mil e quinhentos, dois mil e seiscentos lotes. Destes, trezentos continuam sem energia elétrica desde a época em que a região foi habitada. Na verdade, quando ela assumiu a Enel, ela não concluiu os projetos que estavam em andamento da Celg. Então, essa é a grande verdade. Aqui mesmo, nesta avenida aqui, nesta rua, tem aproximadamente uns 16 projetos que estão engavetados há mais de dez anos. Em nota, a Enel informou que a região trata-se de um loteamento particular em área de expansão e a responsabilidade da construção da rede seria do loteador. A Enel caberia à vistoria dessa rede e à conexão com o sistema. Mas basta andar por aqui para perceber que não existe um padrão de qualidade para quem tem o serviço. Muitos recebem a conta, mas a qualidade do que é disponibilizado para os moradores é duvidosa. Muita falta de energia, queimando bomba. Quando liga o chuveiro, as latas desligam tudo. É aquele problema, eles sofremos sem energia. Com a plantação deles queimando, morrendo, porque a energia não dava para puxar a água, eles só sofremos.